Para quem achava que no final de semana não ia ter vacinação contra a Covid, se enganou, viu? Tanto fora quanto dentro do ginásio municipal Pedro Ciarline, o movimento foi grande e a maioria dos rostinhos presentes foram de jovens e adolescentes. O município reduziu a faixa etária. No domingo, 14 anos mais sem comorbidade. O público compareceu. Também é importante destacar a presença dos responsáveis durante a vacinação. Então, por isso, foi um público maior em busca aqui do ginásio Pedro Ciarline, onde o responsável estava presente nesse momento tão importante e que é de essencial importância esse público junto para estar acompanhando esse processo de vacinação. Sabe quem estava no ginásio Pedro Ciarline tomando a sua D1? A nossa cantora nacionalmente conhecida Bia Gurgel. Pelo jeito, não é só talento que ela tem, mas também consciência social. Eu estava muito nervosa, mas eu estava com muita vontade de tomar a vacina porque eu não aguento mais esse coronavírus aqui no Brasil. E, por favor, tomem a vacina, se cuidem, se imunizem e vamos lutar para esse corona acabar. Assim como Bia, outros jovens também não viam a hora de se vacinar contra a Covid-19. Qual é a sensação nesse momento de ver a filhona se vacinando? Muito emocionante. Foi uma coisa que ela espera desde ontem. Mãe, amanhã, mãe, mãe. Só quando mais cedo do que eu. Mas, graças a Deus, chegou a ver dela, né? Tendo a oportunidade que vários não tiveram. Estava ansiosa por isso? Estava. O que é que está passando pela sua cabeça? Muita emoção, né? Alegria que já tem tomado a primeira dose. É muito gratificante você poder tomar a vacina, que muitas pessoas não tomaram e acabaram falecendo por causa disso. Como é que você está se sentindo sabendo que a sua filha vai se vacinar? Muito gratificante, né? Graças a Deus chegou o grande dia, né? Quem estava mais ansiosa, você ou ela? Acho que as duas. Acho mesmo. Nesse momento, qual que é a emoção que passa pela cabeça? É muito boa. De estar tomando a vacina e estar prevenida do Covid. Quando a gente traz o seu filho, a gente está demonstrando a importância que nós estamos dando, a evolução da nossa medicina. Então, já trouxe a de 23 anos, trouxe agora a de 15 e futuramente o menino de 13, né? Quando chega a idade, eu já trago já para se prevenir também, né? E voltar às aulas. Eu fiquei nervosa, né? Mas, graças a Deus, chega a minha vez e é sempre bom, né? Prevenir. Incentiva aí os outros adolescentes, como você, para se vacinar. Fala aí. Cuida, menino. Vem embora para cá, se vacine. Diferentemente dos adolescentes, muita gente não está tomando a segunda dose. O estoque de doses da vacina da Oxford havia acabado no município de Mossoró. E por isso, muita gente ficou apreensiva. Mas, desde o sábado, o município recebeu um novo lote desse imunizante. O que possibilitou a retomada da vacinação para D2 da AstraZeneca. Como foi o caso de Larissa, que correu para garantir a sua dose. Estava aguardando, estava ansiosa, porque é importante tomar a segunda dose, né? O importante, tanto a primeira quanto a segunda dose. Não deixem de tomar, não deixem de se prevenir, não deixem de tomar essa dose para acabar com esse vírus maldito. Até o fim desta reportagem, as quatro vacinas contra a Covid-19 estavam em atividade no município de Mossoró, disponibilizadas para serem usadas. Mas é sempre bom recapitular como está sendo a distribuição dos imunizantes na cidade. Então, preste bem atenção. Recebemos um quantitativo de AstraZeneca, que é insuficiente para a nossa demanda. A Mossoró ainda tem e segue vacinando com a segunda dose. Nós temos a Coronavac também para a primeira e segunda dose. A Pfizer também para a primeira e segunda dose. E, no caso, também a Janssen, que é aquela dose única para o caminhoneiro. Então, a Mossoró tem os quatro imunizantes e segue vacinando essa população de domingo a domingo.